Olá pessoas, eu sou a Rúbia do blog do casamento.com.br e o tema do vídeo de hoje é 6 sinais de que você talvez não esteja preparado para casar O vídeo de hoje é um papo bem sério para fazer você refletir se realmente você está pronto para pisar no altar e começar uma vida a dois E o casar que eu falo aqui, gente, é a tomada de decisão de morar juntos mesmo tendo ou não cerimônia e festa de casamento Será que você está preparado para encarar essa jornada? Pois bem, tem muito casal por aí que enxerga o casamento como a solução perfeita para muitos problemas supondo aí que a vida vai ficar mais fácil depois do casamento porque você tem a chance de ter a tua casa, de dividir as despesas, ser o dono do seu próprio nariz É tão óbvio, né? É claro! Será mesmo? Hoje eu vou listar para vocês alguns sinais de que você talvez não esteja preparado para casar Então fica comigo até o final desse vídeo e já aproveita e capricha no like, se inscreve no canal e não esqueça de ativar o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo, combinado? A imaturidade é muito confundida com instabilidade emocional na infância ou na adolescência mas o fato é que tem muito adulto por aí que ainda é imaturo e que não está preparado para passar de fase Entende-se como imaturo a pessoa que tem de fato a instabilidade emocional para lidar com responsabilidades ou seja, que joga culpa nos outros, tem comportamento impulsivo, tem dificuldade de lidar com conflitos tem falta de empatia, incapacidade de aceitar críticas, falta de comprometimento e por aí vai Claro que todo mundo já foi imaturo um dia, mas quando a imaturidade persiste na fase adulta isso pode impactar negativamente os relacionamentos pessoais, profissionais, o bem-estar geral da pessoa e de todos os envolvidos com ela E obviamente isso também vai impactar negativamente a convivência conjugal que exige muita maturidade, paciência, empatia, comprometimento e a lista não tem fim O primeiro grande erro que as pessoas cometem é casar para se livrar dos pais Em uma determinada fase da vida vamos combinar que o que a gente mais quer é ter a nossa casa, a nossa liberdade Ok, super entendo Mas a gente não pode esquecer que o casamento não deixa de ser uma sociedade Então você vai trocar os seus pais pela convivência com outra pessoa E isso pode dar super certo ou muito errado Se o teu relacionamento com a família é problemático, existem algumas opções menos arriscadas de fugir desse ambiente Você pode simplesmente morar sozinho por um tempo, evoluir nesse sentido, aprender coisas, ganhar experiência com isso E depois avaliar se é hora de fazer um upgrade aí na sua vida partindo para uma vida a dois Como esse assunto é frustrante Eu lembro muito bem que eu tinha uma vontade enorme de ter a minha casa, de casar Mas a minha vida financeira lutava muito contra, os números não me deixavam dar esse grande passo na minha vida Não deu não agora Não dá, não dá nada Não dá E foi assim por anos até eu conseguir subir no altar Mais precisamente por oito anos Eu tô passada, chocada Se você não tem grana para se sustentar, cá com todas essas despesas que uma casa exige Então espera mais um pouquinho Coloca isso como objetivo Ajeita suas contas para fazer acontecer A ansiedade é a nossa inimiga mortal nessas horas Pense que o casamento é para a vida toda Então se preparar para ele no futuro não vai fazer a menor diferença esse tempo de espera Mas o contrário pode dar muito ruim Se você se atravessar e casar num momento financeiro ruim da sua vida Muita coisa pode dar errado Vocês podem ser despejados O banco pode tomar a sua casa Vocês podem ficar devendo no cartão de crédito Se endividando cada vez mais E até passando fome A vida adulta não perdoa Por isso tenha paciência Planeje tudo direitinho Quanto vocês precisam ganhar para se sustentar E batalhem para esse momento acontecer Vocês não precisam ter a mesma opinião sobre tudo Obviamente isso é impossível Mas quando a gente está falando de questões importantes para o futuro de vocês dois É fundamental que haja uma sincronia de pensamento Para que vocês possam rumar juntos para um mesmo lugar Então o casal precisa ter sonhos e objetivos bem estabelecidos Ter ou não ter filhos é um exemplo Eu conheço casais que casaram sem nem ter conversado sobre esse assunto E com o passar dos anos as vontades foram ficando divergentes E quase causaram uma separação Namorar com alguém que pensa ou tem projetos totalmente diferentes dos seus Já é um sinal de que esse casamento pode não dar certo O amor e o egoísmo são o oposto em um relacionamento Se o teu parceiro aí só pensa nele mesmo Se ele não se esforça para deixar você feliz Então não case Mas atenção né gente E o contrário também vale Você também tem obrigação de fazer o teu parceiro e tua parceira feliz A vida conjugal é pura doação Então quem pensa em si mesmo Não consegue compartilhar uma vida com outra pessoa Então isso é um baita de um alerta vermelho aí para você Aí outro baita alerta vermelho para você que está namorando E já percebeu ou vivenciou aí um comportamento explosivo Violento onde a pessoa não deixa você em tal lugar Não deixa você se vestir de tal forma Ou não deixa você falar com seus amigos Ou te proíbe de ver a família por exemplo Ah Rubel, mas quando eu casar ele vai mudar? Ele já me prometeu? Já jurou para mim que não vai mais fazer isso? Ou então você acha que você vai conseguir mudar ele? Não vai mudar Pessoas assim tendem a tomar posse do parceiro Fazendo com que você vire um refém aí no teu relacionamento E o casamento tem que ser totalmente pautado no amor e no respeito Não estou dizendo que vocês nunca vão brigar Talvez nunca gritar um com o outro Sim, somos todos seres humanos Mas o fato é que o casal precisa evoluir com essas situações Identificar ali o que não está legal O que não está fazendo bem para vocês Vocês precisam estar dispostos a mudar Melhorar um pelo outro Eu tenho uma amiga que teve um casamento muito complicado Um relacionamento bem tóxico Ela sofreu por muitos anos Ela achava que era normal o homem cantar outras mulheres na frente dela Que o marido não precisava nunca elogiar a esposa Que quem tem que cuidar dos filhos é a mulher Atividades domésticas são todas obrigações femininas O homem é só o provedor da casa Que não pode ganhar menos do que a esposa Não pode ser menos sucedido que a esposa E por aí vai Hoje graças a Deus ela está casada com outra pessoa maravilhosa Mas na época ela não entendia que o relacionamento dela era abusivo Até porque ela cresceu ali num ambiente meio machista Então a cabeça dela para o casamento era esse Que a mulher tinha que ser submissa ao homem Que o homem fala e a mulher diz amém E assim ela foi vivendo essa vida Estou falando aqui de comportamento machista e tudo mais Mas gente, o contrário também vale Tem muita mulher por aí que sabe bem como ser narcisista O Johnny Depp que o diga Então fica aí o alerta para você que talvez esteja passando por isso Observe bem esses seis sinais Eu espero do fundo do meu coração que eu possa ter feito algo por você Caso você esteja na dúvida Se você tivesse identificado com alguns desses sinais De alguma coisa que eu falei aqui Analise bem a questão se é hora mesmo de casar E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou deixa um joinha, se inscreve no canal Segue a gente nas redes sociais E até a semana que vem Tchau